E agora atenção, uma grande novidade para quem quer ficar bem. O Opera Lounge Saloon é um espaço de beleza e saúde que conta com uma equipe de cabeleleiros e manicures altamente qualificados. Além de ter uma área externa para quem deseja tomar um drink, relaxar, ler uma revista, um jornal e claro, a revista Tendências e Negócios que está circulando em todo o DF sempre mensalmente. Ela também tem, esse espaço tem, o Clima do Salão, que é quando as pessoas procuram um espaço para se embelezar, ficarem bem. Então acompanhe agora como funciona esse grande espaço que está revolucionando esse setor de beleza. Assista! O Salão Opera Saloon tem um conceito arrojado de prestar serviços. Eu sempre quis unir ao Valentina um espaço de lazer, uma coisa mais descontraída. Às vezes o marido vinha, não tinha onde ficar, e todo mundo começou a fazer café e lounge dentro dos salões. E isso vai na contramão de um lazer, de quem quer estar tranquilo. Ligada nas tendências de mercado e criativa, a ideia foi então inovar para atrair um público exclusivo e oferecer serviços diferenciados. Quem vem para o salão acompanhando alguém que vem para o salão, dificilmente quer viver o ambiente de salão. Quer estar ali, mas não está ouvindo mulher falando, secador fazendo zoada e tudo mais. Quer estar tomando um drink tranquilo ou tranquila, lendo uma boa revista ou um bom jornal. E aí eu sempre quis fazer um café fora do salão, não dentro. Então esse é o primeiro salão do Brasil que tem um lounge café fora do salão. O Salão de Beleza Ópera Lounge Saloon cuida não só da estética, da aparência das clientes, mas também da autoestima. Aqui, por exemplo, você pode sair linda e se deliciar com um dos drinks oferecidos na casa. E agora o Ópera conta com uma parceria que promete aprimorar serviços e ambiente. Nossa equipe do Ópera é uma equipe maravilhosa, é uma equipe totalmente competente, são uma equipe totalmente alegre, elas se dão para as clientes. Todo o processo de escolha dos profissionais é super delicioso, as donas são super preocupadas com isso, que o serviço seja feito da melhor maneira possível, para o melhor profissional possível, e assim, sempre com total preocupação com o cliente, sempre. A qualidade do serviço, a qualidade do serviço, a qualidade do cliente. para mim, pegar o Ópera, que já veio com uma história lá atrás, para mim, é mais perfeito ainda, que é uma história pessoal, que hoje a gente está realizando de uma outra forma. Gente, venha conhecer o Ópera, viu? É um espaço maravilhoso para vocês, mulheres que precisam, o Alstima lá em cima, tá? Glamour! Venha no Ópera. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!